Olá, tudo bem? Chegamos ao terceiro vídeo do método Descubra o Seu Talento Enriquecedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro, coach comportamental. Estou aqui para te ajudar a construir uma nova vida ao redor do seu grande talento. E hoje eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você sabe o que é inteligência? Vamos falar um pouquinho sobre inteligência e você vai descobrir que você é muito, muito mais inteligente do que você pode imaginar. Eu já sei que você conhece a sua inteligência, eu já sei que você está muito feliz com a sua inteligência, até porque você adquiriu esse produto acreditando no seu talento. Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais e vai escolher um pouquinho mais acerca desse assunto importante que trabalha de mãos dadas com o talento. O que gera a inteligência na vida de uma pessoa? Existem dois meios pelo qual a inteligência chega à nossa vida. O primeiro meio que eu não posso deixar de falar é a hereditariedade. Na verdade, nós nascemos com uma história, com um histórico no nosso sangue, no nosso DNA, acerca das inteligências da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó e assim por diante. É claro que você já deve ter visto que uma pessoa que nasce com um talento musical ou com alguma capacidade lógica intelectual, possivelmente ela vem trazendo boa parte disso na sua hereditariedade. Então, a hereditariedade tem um fator muito importante, um papel muito importante no desenvolvimento intelectual ou na inteligência das pessoas. Mas a inteligência também pode ser e é desenvolvida através do desenvolvimento cultural em si. O que é? A formação da pessoa em relação às vivências, às experiências e às aprendizagens que essa pessoa tem no decorrer de sua vida. O que eu quero dizer com isso? Inteligência se adquire. Inteligência, ela não é apenas o resultado daquilo que você tem quando nasce, mas é resultado de uma série de fatores que você vai encontrar no decorrer da sua vida, o que vai gerar em você capacidades, informações e talentos. Há muito tempo, foi desenvolvida a ideia de que o teste de inteligência pode ser feito através de um cálculo chamado quociente de inteligência, o famoso QI. Você pode entrar na internet e você vai ver que existem vários testes de QI, que na verdade não ajudam muito, até porque você já deve ter feito, eu já fiz muitos testes de QI, e isso não me ajudou a nortear a minha vida em nada. O que acontece é que existe um preconceito, uma ideia definida, de que uma pessoa inteligente, na maioria das vezes, é aquela pessoa muito bem desenvolvida na área matemática, na área lógica ou na área linguística. Prova disso é que quando nós entramos na escola, nós consideramos inteligentes, até mesmo os professores consideram inteligentes aquelas pessoas que são boas nessas principais matérias, a matemática e o português. Agora, onde eu queria chegar hoje é o seguinte, No ano de 1980, até o ano de 1984, principalmente, um grande psicólogo, junto com a sua equipe, desenvolveu uma tese que revolucionou a ideia que podemos ter acerca de inteligência. O nome deste psicólogo, Howard Gartner, ele descobriu que a inteligência, ela é dividida em potencialidades. Na verdade, a inteligência, ela tem várias facetas, várias linhas de inteligência que se desenvolvem na vida de uma pessoa, o que vai provar que todas as pessoas são inteligentes de alguma maneira. Ainda que você não seja bom de matemática, ainda que você não seja bom de português, a sua inteligência, ela é grandiosa de alguma forma. E todos nós fomos dotados de uma inteligência especial. É claro, e eu preciso deixar bem claro, que inteligência é uma coisa e talento é outra. Mas é importante que você compreenda a sua inteligência para que você saiba desenvolver e explorar o seu talento. Howard Gartner, ele desenvolveu a tese chamada As Múltiplas Inteligências. Inclusive, apesar de eu dar bastante conteúdo neste vídeo, eu sugiro que se você gostar do assunto, adquira um livro, procure estudar sobre as Múltiplas Inteligências, porque esse assunto é um assunto muito importante, muito interessante. Mas Howard Gartner, ele descobriu que não apenas o teste de QI, ele vai revelar o seu nível de inteligência. Mas você precisa vasculhar dentro da sua vida, qual das nove inteligências que foram mapeadas por Gardner e sua equipe, qual dessas nove é a inteligência predominante? E também, qual é aquela inteligência que, de repente, você não tem, mas é importante desenvolvê-la para trabalhar o seu talento? Porque talentos não são inteligências, mas os talentos trabalham de mãos dadas com as inteligências. Então, vamos lá? No final desse vídeo, eu vou dar uma ferramenta para te ajudar a descobrir a sua inteligência, mas eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas para você. A primeira inteligência é conhecida como a inteligência lógico-matemática. Qual é a inteligência lógico-matemática? É aquela inteligência conhecida por uma pessoa que é capaz de desenvolver raciocínios lógicos, solucionar problemas de matemática, uma pessoa que tem uma capacidade rápida para trabalhar com números e com equações. Você sabe que essa, como eu já disse anteriormente, é uma das inteligências mais valorizadas, não por ser uma inteligência mais importante, mas porque a nossa cultura desenvolveu isso. Então, nós temos esse hábito de quando olhamos para alguém que tem uma inteligência lógico-matemática desenvolvida, dizer que essa pessoa é mais inteligente do que as outras, o que não é verdade. Na verdade, ela é uma pessoa bem desenvolvida na inteligência lógico-matemática. A segunda inteligência... Talvez você tenha essa inteligência lógico-matemática, talvez você tenha essa inteligência lógico-matemática, ou talvez você não tenha nenhuma delas, mas a sua profissão ou o seu talento exige que você vá procurar estudar e desenvolver essa inteligência. Ok? Legal? Então, nós vamos para a terceira inteligência. A terceira inteligência é a inteligência musical, que é a capacidade de compreender sons, timbres e ritmos, associando-nos, muitas vezes, aos movimentos corporais. Então, você deve ter que conhecer alguém, com certeza conhece, que tem uma capacidade musical acima do nível. Geralmente, desde pequenininha, essa pessoa aprende qualquer instrumento, ela tem capacidade para cantar bem afinado, ela desenvolve bem em ritmos. Possivelmente, essa pessoa, inclusive, faz parte de uma família onde várias outras pessoas também têm uma inteligência musical desenvolvida. E por que isso é inteligência? Porque tudo o que o nosso corpo faz é resultado de algo que existe no nosso intelecto e no nosso consciente e inconsciente. Na verdade, tudo o que nós fazemos é resultado de uma inteligência. Por isso, a música não é apenas um talento. A música é inteligência. Quarto tipo de inteligência. A inteligência corporal é uma inteligência extraordinária. Geralmente, nós vemos ela nos dançarinos, nos atletas, as pessoas que trabalham com o movimento do corpo. Você, quando vê pessoas fazendo movimentos corporais que, por mais que você tente, você não consegue. Ou, talvez, você consiga por ter essa inteligência. Essas pessoas também são extremamente inteligentes. Não na matemática, não na linguística, não na música, mas elas têm uma inteligência corporal bem desenvolvida. O quinto tipo de inteligência é a inteligência espacial, que é a capacidade de compreender o mundo visual com precisão, incluindo a compreensão dimensional e espacial. É aquela pessoa que estaciona o carro com facilidade em qualquer lugar. Ela consegue fazer desenhos extremamente... Deixa eu usar a palavra certa. Extremamente alinhados com as medidas da realidade. Uma pessoa que compreende o espaço com facilidade. Sabe? Aquela pessoa que olha para uma parede e ela sabe... Essa parede tem 3 metros, essa peça tem 30 centímetros, porque compreender as dimensões para ela é facilidade. Vou te dar um exemplo clássico de uma pessoa com uma inteligência espacial avançadíssima. É o grande Oscar Niemeyer. A inteligência espacial é predominante em arquitetos, em artistas, em escultores, pessoas que trabalham com essa parte artística no geral. Sexto tipo de inteligência. É a inteligência intrapessoal. Que é a capacidade de você ter autoconhecimento e se relacionar bem com si mesmo, consigo mesmo, compreendendo as suas crenças, emoções, capacidades e limitações. É aquela pessoa que consegue enxergar-se melhor. Porque você há de convir que existem pessoas que não conseguem se entender. Todo mundo vê algo nela, mas ela vê exatamente o contrário. Como se o mundo inteiro estivesse errado e ela estivesse certa. Uma pessoa com a inteligência intrapessoal desenvolvida, ela sabe exatamente quem ela é. Ela sabe exatamente como ela funciona. Tanto nas suas qualidades, quanto nos seus pontos de melhoria. Então, essa é a inteligência intrapessoal. Número sete, a inteligência interpessoal. Que já é o contrário da inteligência intrapessoal. Que é a capacidade de você compreender o próximo e se relacionar com o próximo. A capacidade de você lidar com as pessoas sem preconceito, sem discriminação. Entendendo o ponto de vista alheio e sabendo se adequar a vários tipos de pessoas e sociedades com respeito e consideração pelo próximo. Você vai ver essa inteligência intrapessoal extremamente desenvolvida. Na maior parte dos políticos, dos religiosos, professores e lideranças no geral. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa que trabalha com pessoas, preciso na minha vida ter a inteligência intrapessoal desenvolvida e a inteligência interpessoal desenvolvida. Agora, deixa eu te contar um segredinho pessoal meu. Ainda que o meu talento seja comunicação, meu talento, eu já nasci com esse talento, meu talento enriquecedor é a comunicação. É falar para pessoas, é treinar pessoas, é levar uma mensagem. Eu nasci com esse talento, mas por outro lado eu nasci com língua presa e com algumas situações nas quais eu fui muito discriminado quando criança, por conta de aparência e isso me tornou uma pessoa introvertida, tímido e distante das outras pessoas. Olha só que coisa interessante. Eu tinha dentro de mim um talento para lidar com pessoas e lidar comigo mesmo, mas a vida me empurrou para me esconder de pessoas e me esconder de mim. Então, quando eu descobri a teoria das inteligências múltiplas, quando eu olhei para a inteligência interpessoal e a intrapessoal, o que eu pensei? Essas duas inteligências são as duas inteligências mais necessárias para mim, para o meu talento, por outro lado, as que eu menos tinha. Então, não é a questão apenas de eu compreender a minha maior inteligência, mas eu preciso compreender a inteligência que eu devo desenvolver para desatar o meu talento. E aí, eu, claro, fui fazer vários cursos, treinamentos, encontros e imersões para trabalhar a minha inteligência intrapessoal, trabalhar a minha inteligência interpessoal, melhorar a minha maneira de olhar para dentro de mim e de olhar o próximo. Eu amadureci, evoluí e o meu talento desatou. Ok? Então, nós já falamos, só para recapitular, da inteligência lógica matemática, da linguística, da musical, inteligência corporal, inteligência espacial, intrapessoal e interpessoal. Ficam faltando mais duas. A número oito, inteligência naturalística. A inteligência naturalística é a facilidade de se relacionar com a natureza, incluindo o meio ambiente em geral, fauna, flora e biologia. Você vai ver, eu vejo muito na televisão, aquelas pessoas que têm uma capacidade extraordinária de lidar com a natureza. Você solta ele no meio de uma selva e ele compreende as plantações, ele compreende os rios, os lagos, qualquer tipo de animal. Ele acaba se entendendo com os animais, porque existe uma inteligência dentro dele. E, às vezes, você diz, meu Deus, esse cabra é muito corajoso. Mas não é apenas a coragem. Coragem você tem, para muitas outras coisas. Ele tem uma inteligência desenvolvida, chamada a inteligência naturalista, ou a inteligência naturalística. E, para nós finalizarmos, número nove, a última inteligência, que, na verdade, durante muito tempo não foi falada, e agora tem sido falada também, na tese de Howard Gardner, a inteligência existencial. Presta bem atenção nisso, principalmente você que é religioso, de alguma maneira. A inteligência existencial é a capacidade de refletir sobre a existência do ser humano por uma ótica livre de qualquer tipo de manipulação religiosa e conceitos formados. Porque, é claro que o religioso, de alguma maneira eu sou um religioso, eu sou um líder cristão, o religioso tem a tendência de olhar para aquilo que ele crê e discriminar a crença alheia. E, é claro, você deve defender a sua fé. Você está certo de defender a sua fé. Mas a inteligência existencial, ela te tira de dentro da religiosidade e te dá liberdade de raciocínio e de pensamento para você compreender o universo de uma maneira livre e, com essa liberdade, você chegar às suas conclusões, sejam elas quais forem. Ok? Agora, as grandes sacadas. Vamos lá. Primeira grande sacada. Todos nós temos, pelo menos, uma ou duas inteligências predominantes. Daqui a pouco, no exercício anexo, você vai descobrir quais são as suas. Segunda grande sacada. A sua inteligência, hoje, não necessariamente está alinhada com o seu talento. Às vezes, como eu disse, você tem um talento, mas a sua inteligência está carente de desenvolvimento em alguma área para trabalhar esse talento. Ok? Isso é importante. Guarda essa informação. Terceira grande sacada. Por outro lado, muitas vezes, o seu talento e a sua inteligência já estão alinhados e o que você precisa agora é compreender como esse alinhamento vai beneficiar o seu negócio, que nós vamos falar muito de negócio a partir desses vídeos que virão a seguir. A quinta grande sacada é que se você tem um talento e você tem uma inteligência e você aprender a trabalhar o seu talento e a sua inteligência, nada nesse mundo poderá impedir o seu sucesso. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai perceber que aqui embaixo tem uma ferramenta, a ferramenta número 3, chamada as múltiplas inteligências. É um mapeamento no qual você precisa imprimir, como todo outro, e você vai preencher com muita atenção. No final desse mapeamento, você vai perceber duas colunas. A primeira coluna, você vai colocar na ordem, de maior para menor, as inteligências múltiplas na sua vida. Ok? Por exemplo, se você tem uma inteligência musical em primeiro lugar, você vai colocar lá, musical, no segundo lugar, corporal, no terceiro lugar, interpessoal. Ok. Você vai botar ali o que é hoje. E na segunda coluninha do lado, você vai colocar quais você precisa desenvolver para o seu talento ficar alinhado com a sua inteligência. Tá bom? Então, faça isso. Como eu sempre digo, se necessário, assista os vídeos novamente, compreenda exatamente quem você é. Um grande sucesso do ser humano está no autoconhecimento. Posso dizer de mim, eu passei muito tempo falando para os outros, mas a transformação da minha vida em todas as áreas começou quando eu passei a olhar para dentro de mim e compreender quem eu sou e como eu funciono. Para você chegar no ponto B, você precisa saber qual é o ponto A. Você chegar lá no GPS no seu carro e dizer assim, eu quero ir para a Bahia. Primeira coisa que o GPS precisa saber é onde você está. Ah, eu estou no Rio de Janeiro. Então, o mapa agora é esse aqui. Se você estiver em Brasília, o mapa será outro. Não é possível chegar no ponto B sem saber qual é o ponto A. Então, o que você vai fazer agora? Você vai descobrir qual é a sua inteligência e qual você precisa desenvolver. Porque a partir dos próximos vídeos, nós vamos falar do talento em si e depois vamos falar sobre como transformar seu talento em negócio, como transformar o seu talento em dinheiro, como vender o seu produto, como entrar no jogo de fato e extrair resultados disso. Grandes coisas estão por vir, mas o mais importante de tudo, conheça-se. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Sucesso para você. Tchau, tchau.